Eu quero que alguém passe por verão isso aqui também, pra quem gosta de padrões. O Fluminense, o Fluminense, contrata o Jair Pereira, que era o treinador nosso, o Fluminense, o Joel sai do Fluminense e vai pro Flamengo. Onde monta aquele lá, o ataque do sonho, né? Eu tava naquela época, jogando o Fluminense. Aí o Fluminense contrata um peruano chamado Percy Olivares, da seleção peruana. E café, Cláudio Café, era o preparador físico. A gente ia treinar no Bosque da Barra. No Bosque da Barra, né, Walter? Sabe ali no Bosque da Barra, né? Uma volta, dá um quilômetro e meio. Ó, treino hoje é cinco voltas no Bosque da Barra. E tá liberado. A gente ia, né? Aí eu corria com o Valdeir, com o Ronald lá, pintadinho. Pô, quando eu vi o Percy Olivares, cara, a gente dava uma volta, ele já tava, a gente tinha acabado. Aí a gente dava um quilômetro. Eu digo, rapaz, que peruano é esse aí? O cara voa, meu irmão. O Jair Pereira falava assim, porra, café, contratamos o cara certo. Aí o Renato falava, pô, esse gringo é fera, né? Aí tinha o tal de iras dos pescadores lá. Ah, já foi ruim. Tá ali na barra. Esse gringo descobriu uma salsa lá. E quando a gente ia pro Bosque da Barra, ele parecia uma tartaruga. Ele chegou voando. Aí o Jair falou, o que que vocês fizeram com esse rapaz? Professor, tem uma salsa aí. Filha dos pescadores. porra, ele era o mais rápido, ele campeou com a tartaruga. Aí, vamos pro Fla-Flu. Vamos pro Fla-Flu. Ó, bola parada. Bola parada. Ele vai marcar o Júlio Baiano. Aí o Rincado Rossi olhava e falava, bota o gringo, o PC Olivares, e o Ronaldão Zagueiros, que ela falou, bota o PC Olivares, e ele falou, pô, mas ele já tá marcando o Júlio Baiano. E ele tem que marcar também o Ronaldão. Vocês querem me fuder. Esse gringo chegou voando aqui, tá mais lindo com a tartaruga, e você quer botar eles dois na parada com o Júlio Baiano. E com o Ronaldão, tem tudo pra gente cair no brasileiro. Pronto. Sextou o Júlio. Sextou. É uma história real. É o Sextou do Bramas Reais. O gringo não ficou três meses. O gringo não ficou três meses no Rio. Isso é um milhão de visualizações. Essa salsa da Ilha dos Pescadores, você sabe ali na rua dos motéis. Rapaz, o gringo chegou voando, virou uma tartaruga mesmo. Aí depois eu enfrentei ele. O mundo deu volta, depois eu peguei ele. Aí eu digo, pô, PC. E o Rio? Ele falou, não se pode jogar bola em Rio de Janeiro. Pô, você pode viver, jogar bola em Rio. Eu fui conversando, eu e ele der o solar lá, cara, no volante, lá do... Não se pode jogar em Rio de Janeiro. E se receber, imagina se a gente vai ser recebido. E olha quem tá aí, Vamp. Ô, doutor. Olha quem tá aí. Paguei a pensão, pelo amor de Deus. Que susto, velho. Doutor, Nico tá aí. Paguei a pensão, doutor. Tá aqui, na Jovem Pan. Tudo bem? Olha aí, doutor. A pensão tá quase todos os dias. Pronto. Agora que tá garantido, Vamp. Manda prender! E aí, doutor, como é que tá? Fiz bem, Nico. Fiz bem. Proveço e leva o Vamp. Fiz bem. Você não sabe ainda porquê, mas... Agora você não é preso. Você não sabe porquê, vai levá-lo, mas certamente ele vai saber o porquê. Doutor, cana naquela escala lá do Santos. Você gosta de cana. Por que que você não pode? Tira aqui, tira aqui. A polícia pode. Como que a gente vai negar? Né, Mauro Zézio? Por favor. É, boa, boa, boa. Vamos lá. Pode falar, hein, Contra. É, pode falar. Pode falar. É isso. É o chefe de polícia. Você foi passando a cana, está ali lá no Vasco? Pode passar. No Vasco da Gama? É. É. Só queria... Só queria... Só queria fazer uma observação. Pro chefe de polícia civil, até porque é ele que vai livrar o Vamp. Eu não. Só queria fazer uma observação. Eu pensei que ele entrou aqui pra pegar o Wagner Ribeiro. Os caras... Olha a gente. Os caras que... Os caras que ficam me xingando, fazendo isso aqui e tal. Você viu a frase aqui, fala, meu grande amigo. Aí, é com vocês. E olha aí... Caramba. Olha ele ameaçando... Estou ameaçando nada. Os torcedores que xingam ele no chat. Quem ameaça são eles, pelo que dizem que eu não vejo nada. Então, o Donico vai ter um amigão. Há muitos anos. Olha aí, então cuidado com o Flávio Prado. Não, não. Não, comigo não. Com ele, eu não faço nada. Eu só telefono pra ele. E como telefono? Eu não faço nada, pô. Eu sou o Donico, tudo bem? O nosso programa é uma loucura. O nosso B.O. O que acontece de tudo? A gente vai pra um break. Qual o B.O. de hoje? A gente vai pra um break. O programa começa a subir, ele chama break. A gente vai pra um break na rádio. Não, e ele vai 0.3, 0.2. No YouTube. Não, não pode, porque é 0.1. Agora acabou o tema. Ele cortou. Eu lembro que vocês estavam falando aqui, assim, ó. Horroroso jogo do Corinthians. Horroroso jogo do São Paulo. Tomara que na Copa do Brasil não caiu os dois. É, é nós. É bravo. Eu lembro disso aqui, professor. Copa São Paulo, hoje, vem 120 clubes. Antes da Copa São Paulo, vinha os campeões de cada, os campeões de cada estado e alguns convidados, né? Aí eu vim jogar a primeira, minha primeira Copa São Paulo. Sai da Bahia, no lado de braço. Vem rasgando aí por, é dois mil quilômetros de São Paulo, Bahia, para pra comer rodízio. Era uma festa, a gente. Beleza. Um grupo, grupo do Vitória. Vitória, Juventus, da Moca, Noroeste e Corinthians. Passa dois, né? Beleza, Vitória, a gente ganhou os dois primeiros jogos. Vamos pegar o Corinthians, andando pra Caimbu. Copa São Paulo, a gente olhou assim, caramba, velho. Lotado. 40 mil, a gente olhou aqui, pô. Pô, aí, uh. Tinha um tal de Fabinho, uh. Fabinho, a terceira do Corinthians, é toda a gente. Caramba. Fabinho Fonte, né? Isso. Aí, beleza. Tomamos um a zero. E nós estávamos no Baby Barione. Vitória ficava no Baby Barione. Voltamos. Jogo dez horas da manhã, tomamos um a zero, segundo do grupo. Almoçamos, aí tem que dar aquela descansada de tarde. Entra o supervisor. E o Tomota. Reunião. Senta todo mundo aí. Nos beliches e o treinador é o Pérez que chamou, cara. Andou nosso. É verdade. O Tomota fala, mas cara, vocês vêm da Bahia pra fazer um jogo desse aqui em São Paulo? Um jogo horrível. A gente falou assim, e aí a gente poderia pegar o Corinthians no... A Caimbu. Quarenta mil. Toma um a zero. O cara está xingando a gente e tudo. Aí começou. Seu Dida. Não sai do gol. Como está tudo a dessa? Começou a dar dor. É dedo em mar, lateral que não vai pro apoio. Horrível. A dupla de Zaga e a minha são dois bobão. Era o Frávio e o Ronaldo Zaguinho, né? Aí chegou no Júnior, né? Júnior é 7 e 13. É o último ano de Copa São Paulo. Seu Júnior, você não é mais Júnior não. Você voltando pra Bahia, você já é profissional. A porta está apertando. Vai chegar em mim, né? Eu, capitão do time. Frampeta. Capitão lento e apático. Burra. Vai. E o meio-campo é eu, Paulo Gidoro, Alex Alves e Bebeto Campo. Vice-campeão brasileiro. É só. Bebeto Campo, que guerreiro, que guerreiro. Os caras do Corinthians passaram por cima. Paulo Gidoro está com um rádiozinho de pilha. Um rádiozinho com aqueles cassetes. Ah, fita. Escutando o Roberto Carlos. Quando chegou em Paulo Gidoro, Paulo Gidoro. Que bom rosto, hein? Roberto Carlos. Foi o único que não tomou duro. Paulo Gidoro. Ai, mano, que brilhante. Hoje ele está motivado. Cestou, irmão. Hoje ele está motivado. Hoje, Paulo Gidoro. Que bom rosto, Roberto Campo. O cara do que estava fazendo show aí, brigou e eu tudo. O Roberto.